Pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Sandro Padial, aqui do canal Padial Jiu-Jitsu. Hoje nós estamos com o gran mestre Jairo Moura e também novamente com o meu parceiro aí de canal, de entrevistas e de conhecimento de história do Jiu-Jitsu, o Fábio Kiltakal. Então, novamente, estamos com mais um entrevistado de peso e também vamos seguir a linha do canal em fazer uma dinâmica de conhecimento da história do Jiu-Jitsu, da sua filosofia, das suas tradições e nada melhor que um grande mestre, né? Fábio, suas considerações para a gente iniciar esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui nós estamos, como o Sandro falou, né? Tratando de entrevistar mestres que foram relevantes para a história do Jiu-Jitsu, do Vale Tudo, do MMA, do Judô, enfim, das artes marciais em geral aqui no Brasil, né? E o convidado de hoje, inclusive eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em 2014, né? A gente esteve junto num fórum que eu promovi justamente para estar falando, né? Sobre a história do Jiu-Jitsu, resgatando esses nomes que são super importantes e que às vezes eles não são devidamente lembrados na imprensa especializada das artes marciais, tá? Nós vamos falar hoje com o mestre Jairo Moura, tá? Nós vamos falar um pouco da história do Vale Tudo e do Jiu-Jitsu na região Nordeste, tá? Nós vamos falar, inclusive, também sobre o irmão mais velho dele, que é o Jurandir Moura, né? Que já faleceu há alguns anos, né? O mestre Jurandir Moura, ele foi professor de várias, várias lendas, né? Do Vale Tudo da década de 60, tá? Vários atletas que participaram do antigo TV Ringue Torre, tá? E hoje eu tenho certeza que o pessoal que gosta do Vale Tudo raiz mesmo, né? O Jiu-Jitsu puro mesmo, completo e tradicional, vai ter muita pergunta para fazer para o mestre Jairo Moura. Ô, mestre, dá uma boa noite para o pessoal aí, já vamos começar com a primeira pergunta aí. Eu quero começar dando uma boa noite, inclusive, à sua pessoa, né? Boa noite a... Boa noite a Sandro e a Fábio Tacal e a todas as demais pessoas que estão, estão, assim, sintonizados com esse momento tão maravilhoso, tão importante. Legal, mestre. Ô, mestre, vamos lá. Para a gente já começar a destrinchar a história aí, tá? Do Vale Tudo, do Jiu-Jitsu aí na região Nordeste, eu queria fazer uma... as perguntas por ordem cronológica, tá? Começando, obviamente, do período mais antigo e... então, obviamente, nós vamos começar falando um pouquinho do seu irmão que faleceu, né? O grande mestre Jurandir Moura, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente aí, como foi que o mestre Jurandir Moura, que ele conheceu e teve contato com a arte marcial aí? O meu irmão, ele teve contato com as artes marciais, até porque tem um pontozinho interessante, que nós não fomos da capital, do Xeraca, Fortaleza. Nós viemos do interior. Então, meu irmão antecipou, era o meu irmão mais velho, ele antecipou e saiu e foi morar em Fortaleza. Quando ele foi morar em Fortaleza, coincidentemente, ele estava numa praia, a Praia de Iracema, que é muito conhecida, e ele foi visto pelo professor, pelo... o professor da primeira academia de Jiu-Jitsu, lá de Fortaleza, era o professor Nilo Veloso, que teve um contato muito constante, muito grande, com a família Grace, que sempre visitava lá em Fortaleza. E meu irmão, ele estava fazendo umas posições como fosse a cobracia, ele achou bastante interessante, se aproximou dele e se convidou para que ele visitasse na academia dele. E foi nessa visita que ele esteve na academia, que daí ele passou a, vamos dizer assim, a praticar a arte do Jiu-Jitsu, através do saudoso professor Nilo Veloso, que era um excelente professor, inclusive até mesmo na área de educação física, que ele dava aula nos melhores colégios de Fortaleza, Liceu. Então, foi daí que partiu o início, as origens, meu irmão. E como ele, com aquele espírito de dedicação que ele teve, ele passou a realizar alguns combates, algumas lutas, e sempre quando ele lutava, ele se consagrava vencedor, saia vencedor. E a Federação Cearense de Pujirismo, que na época não existia outras federações, de síndico de jurídico, outorgou, ou seja, concedeu ele um estágio para ele fazer na academia de Jorge Grace, no Rio de Janeiro, que era um dos melhores da família Grace, principalmente na condição de professor, que ele se dedicava, levava muito a sério, ninguém na época passaria, por exemplo, num exame de faixa preta, que tivesse conhecimento do curso completo de defesa pessoal, de cento e poucas técnicas, e mais conhecimento de solo. Se ele não tivesse conhecimento em pé, no solo e a defesa pessoal, ele não passaria no exame de faixa preta. E meu irmão seguiu esse exemplo. E desse exemplo que meu irmão seguiu, eu, por minha parte, também segui. Então, a história de Jurandir foi uma história muito boa, porque, através, por exemplo, também do professor, do saudoso mestre Jorge Grace, ele foi fazer, ele foi nos visitar em Fortaleza, e como ele tinha uma amizade muito grande com o professor Taquiano, japonês, ele pediu para que meu irmão passasse para o Recife, levar uma encomenda para esse professor, que era amicíssimo dele. E meu irmão levou a encomenda. Coincidentemente, quando ele chegou, a primeira coisa que o professor perguntou, porque estava no horário de aula, de treino, perguntou para ele, quando ele citou o nome do Jorge, ele perguntou, e você não trouxe o kimono? Ele disse, professor, é porque eu estou passando, eu estou viajando para visitar a minha família em Fortaleza. Aí ele falou, mas você não vai sair daqui sem treinar, arranja o kimono para ele. Deram o kimono para ele, sem nenhuma intenção de mostrar que ele era o cara, ele, realmente, como o pessoal costuma dizer no jiu-jitsu, passou o rodo, né? E ele ficou abismado e chegou a pronunciar a seguinte frase, você foi o homem que Deus me mandou. E aí convenceu a ele, de eu persuadir, dele ficar em Recife, porque há muito tempo que ele estava querendo ir embora, mas não tinha alguém que pudesse substituí-lo. E meu irmão foi essa pessoa que substituiu, aí foi a razão da primeira academia dele ter sido em Recife, onde eu fui levado e passei o meu primeiro ano na academia. Espera só um pouquinho. Essa é a história do meu irmão Jurandir Moura. A princípio, né? Vamos lá, só para a gente não perder o fio da meada, o senhor falou que o mestre Jurandir Moura começou com o professor Nilo Veloso, né? E eu sei que o professor Nilo Veloso também, além de ser aluno do Jorge Gracie, me parece que ele foi aluno do Pedro Emetério também, né? Também de Pedro Emetério. O Pedro Emetério tinha uma ligação, inclusive com o meu irmão, meu irmão também tinha uma ligação com ele forte, e era uma pessoa realmente extraordinária. Ele tinha algo que, como dizer assim, que eu me gostaria de ter. Ele tinha uma capacidade, elasticidade e flexibilidade que fazia com que ninguém conseguisse pegar ele e conseguisse finalizar ou algo semelhante. Foi um ser realmente extraordinário na história do jiu-jitsu. Pedro Emetério. Ô mestre, legal essa história. Agora, só para terminar então, para terminar não, né? Só para fechar essa fase aí do Jurandir. Quer dizer, ele, então, quando o mestre Jurandir Moura foi para Recife, ele assumiu então a academia que era de Taquiano, né? Foi isso, né? Foi, porque o Taquiano conseguiu convencer, ele não queria, ele queria nos visitar e retornar para o Rio de Janeiro. Mas o professor Taquiano, entendeu? Conseguiu persuadindo de uma maneira que ele terminou aceitando. Aí foi a Fortaleza, nos fazia a visita e no outro dia ele me deu um toque no meu ombro e disse, vou lhe levar para você ficar morando comigo em Recife. Na nossa, na minha academia. Foi assim, esse fato que aconteceu, né? Ô, mestre, como que era, como que o senhor, como que o mestre Jurandir, o senhor denominava academia? Era judô ou jiu-jitsu ou eram os dois? Como que era? Que ano que era isso daí, mais ou menos, o senhor lembra? Primeiramente, eu vou dizer o nome da academia, porque dizer o nome da academia, de certa maneira, já diz tudo. O nome da academia era Academia Pernambucana de Jiu-Jitsu. Ficava em Recife, no centro comercial, né? Por sinal, Rua 9, 208, terceiro andar. Nós passamos aí 10 anos nesse local. Isso aí era em 1957, se não me engano, né? Foi em 1957 que eu comecei. O meu primeiro ano foi mais com o jiu-jitsu. Aí depois eu fui, por exemplo, me envolvendo, por uma questão, como era procedimento, eu fui me envolvendo também com a defesa pessoal, com o judô. E aí surgiu também a parte, por exemplo, me envolver um pouco quando começou aquela febre pelo vale-tudo. Aí também passei a praticar o vale-tudo. Me envolvi com o jiu-jitsu, com a defesa pessoal, que eu amo a defesa pessoal, né? A defesa pessoal nas origens orientais. E me amarrei mais ainda na filosofia do judô, né? Aí me envolvi com essas artes que, até hoje, eu, sinceramente, não abro mão. Ô, mestre, e com relação à defesa pessoal que o senhor citou, que um dos propósitos também do nosso canal é a defesa pessoal, o senhor falou alguma coisa de 100 movimentos, ou mais de 100 movimentos de defesa pessoal, que era um programa, né? E fala um pouco sobre isso, como era esse programa, qual era a dimensão desse programa, havia defesas também de armas de fogo, de armas curtas, como é que era isso? O procedimento, por exemplo, que nos foi dado, a começar pelo Jorge Greis, e o Jorge Greis foi passado para mim através de meu irmão, era da seguinte forma, cada defesa, cada técnica, ela tinha três processos de defesa, né? Um ataque gerava três processos de defesa. Pelo fato de gerar três processos de defesa, e como era uma média mais ou menos de 40 aulas básicas, aulas técnicas para isso, aí por isso que ela se transformou mais ou menos em uma média de umas 120 posições, que eu até hoje ainda tenho por escrito, por escrito, e quando vou lecionar a defesa pessoal, eu procuro passar a defesa pessoal básica, que é indispensável para as pessoas que estão iniciando, porque ela não é uma forma de luta, ela é um processo, que nós podemos chamar de autodefesa, que ela surgiu do Goxinjitsu, que foi desenvolvido por Jigoro Kano a pedido da autoridade do Japão, como é que chama? Não é governador, é imperador. O imperador do Japão pediu a Jigoro Kano que ele preparasse uma matéria de forma, de forma, assim, de forma especial, que era para dar aula aos policiais de Tóquio, os policiais de Tóquio, Japão. O que os japoneses, principalmente a autoridade, etc., sempre foi muito aplicado nessas coisas, sempre deu toda uma importância, uma atenção, onde, infelizmente, no nosso país, a maioria dos governantes, por exemplo, não estão nem aí para essa realidade. Então, isso aconteceu com o Jigoro Kano. E eu sempre acompanhei todo esse histórico dele. Porque quando ele começou, ele começou no Jiu-Jitsu, como eu também comecei no Jiu-Jitsu, e ele passou por cinco professores para poder depois começar com o judô, que ele deu o nome, porque ele tinha fundado o A. Kodokan, o Instituto Kodokan, em 1982. Aí, por isso, como ele, assim, como determinar uma definição, aí ele, como ele já tinha fundado o Instituto Kodokan, então, ele disse, vai ser judô Kodokan. Pronto, aí o judô nasceu com esse nome, judô Kodokan, através de Jigoro Kano. Ô, mestre, deixa eu fazer uma pergunta que eu achei interessante aqui. O senhor chegou a treinar com o Takeo Yano, ouviu ele treinar? O que o senhor pode falar da parte em pé e do chão dele? Entendi. O senhor chegou a treinar, ouviu o Takeo Yano treinar, ou treinou junto com ele? O que o senhor pode falar sobre a parte de pé, de projeção, e a parte de chão do Takeo Yano? Olha, por incrível que pareça, é interessante. Eu tive muito pouco contato com o Takeo Yano, mas o Takeo Yano, por exemplo, ele, como a maioria do japonês, são muito bons nas técnicas de projeção. Mas, além das técnicas de projeção, ele também tinha muito conhecimento com as técnicas de solo, porque ele tinha um relacionamento de amizade muito forte com o Jorge Gris, que eles lutavam. Eles saíam por aí e faziam lutas por aí, fizeram diversas lutas, um com o outro, com outras pessoas, entendeu? E foi através disso que eles tiveram uma amizade muito forte, era como se fossem irmãos, uma amizade de coração mesmo. Legal. Mestre, olha só, lá na Academia em Recife do Mestre Jurandir, quem é que o senhor lembra que foram os alunos mais famosos depois, no Vale Tudo, na Luta Livre Americana? Quais foram os principais lutadores que aprenderam lá na Academia de Recife, lá do Mestre Jurandir Moura? A maioria dos lutadores que tem origem com Recife, o Pernambuco, praticamente todos eles, ou quase todos eles, antes passaram pela nossa Academia. Ivan Gomes, Hilário Silva, Eucrides Pereira, até um que não era um lutador que começou pela parte técnica, mais pela condição física, e ele se envolveu, era curioso, sempre ia, era mais conhecido como Fidelão. O Fidelão, por exemplo, ele foi uma pessoa que também teve uma convivência muito grande com a nossa Academia, mas, de uma certa forma, até por conta própria, ele fazia muitas lutas por aí, por se tratar de um cara alto, forte, parrudo, como diz o Cearense, ele fez muitas lutas por aí. Foi muito conhecido, acredito que você deve saber também do nome dele, Fidelão, e o Ivan Gomes foi aquela pessoa, por exemplo, que ele teve um certo privilégio, porque na nossa época, lutador pequeno, no meu caso, você já me conhece pessoalmente, na minha estrutura, lutadores na minha estrutura não eram muito valorizados, eu me tornei um lutador valorizado, porque onde eu ia, onde eu lutava, eu ganhava. Por que eu ganhava? Porque eu comecei a treinar, morando na academia, treinando duas vezes por semana, três vezes por semana, e aplicava o máximo que eu podia. Então, quando eu ia lutar, a maioria dos adversários, na minha categoria, não tinha condição de me acompanhar. Então, eu tive que lutar numa categoria mais alta, numa categoria mais alta. só em Fortaleza, eu fiz oito lutas com os melhores. Só teve um empate, que foi com o campeão cearense, das antigas, Teógenes, muito conhecido na época, Teógenes. Fiz muitas lutas em São Luís do Maranhão, fiz muitas lutas pela Bahia, em Aracaju, onde eu vim morar aqui, eu fiz oito lutas aqui em Aracaju, ganhei duas vezes o que era o melhor daqui, que tinha um apelido chamado de Marreta, que era um dos melhores, e fiz várias lutas com outras pessoas, o pessoal da família de Valdemar Santana, e tantos outros lutadores das antigas, eu cheguei a lutar também aqui em Aracaju. Antes de eu morar em Aracaju, 18 lutas aqui. Em cada estado que eu lutava, as pessoas me cuidavam pela minha maneira de ser. Eu sempre fui aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa simples, não só humilde, não só simples, mas simples e humilde. e procurava, por exemplo, proporcionar o melhor que eu pudesse. Então, por esse motivo, eu consegui galgar muitas vitórias, muitos espaços, muito respeito, muitas considerações, e muitas pessoas queriam que eu ficasse nesse lugar, queriam que eu morasse nesse lugar. Então, todos eles, praticamente, eu fui convidado para ficar. Agora, mestre, vamos lá. Quantas lutas o senhor fez? Qual foi o período da sua carreira? Quando é que começou e quando é que terminou? Eu comecei, por exemplo, a lutar nos anos 60. Nos anos 60. E quando eu comecei a fazer a minha primeira luta, eu tinha na faixa de 18 anos de idade. de 18 anos de idade. E lutei até 1967. No final de 1967, eu renunciei a luta de Valetudo pelo fato de não compensar, de não compensar na época. Era como futebol, o jogador de futebol não ganhava dinheiro na época, né? Então, no Valetudo, em especial, a gente não ganhava, a gente era, praticamente, gratificado. O que nos levava à maioria do caso dos ringues, eu acho que grande parte entre eles e eu, era o amor que a gente tinha e o conhecimento. Essas duas coisas, o amor e o conhecimento é que nos levava, por exemplo, na maioria das vezes, ao ringue, entendeu? Sem importar com quanto ia ganhar ou não ganhar. Agora, ô mestre, acho que uma coisa que é mais importante aí, o senhor chegou a luta no TV Ringue Torre? No TV Ringue Torre, praticamente, eu lutei num período, que no TV Ringue Torre teve um período que tinha luta semanal, era todas as segundas-feiras e depois passou para um ginásio do Sesc, e aí passou a ser todas as sextas-feiras, mas toda semana tinha Valetudo em Recife e Pernambuco, porque Recife e Pernambuco foi o estado que mais realizou luta de Valetudo do Brasil. E quantas lutas o senhor fez? Aproximadamente 80 lutas de Valetudo. Então, 80 lutas... Nunca fui finalizado e nem nocauteado. Então, provavelmente nunca perdeu, né? Não, perdi assim no caso, por diferença de ponto. Não, isso é uma questão normal, pelo fato de lutar com um adversário mais pesado, pelo fato, às vezes, eu não estar muito bem preparado, em consequência de alguma coisa, e aí, por esse motivo, né? Por esse motivo, mas a maioria das minhas lutas sempre foram vitória e muitas delas, a maioria, por exemplo, era por nocaute técnica. O mestre... Desculpa. O mestre, como o nosso canal também é específico de jiu-jitsu, qual era o seu estilo de luta? Qual era o seu estilo de luta? Como é que terminavam as suas lutas? Era no solo? Que tipo de técnica o senhor usava? Qual era o seu estilo? Conta pra nós. No nosso estilo, principalmente, como foi aperfeiçoado pelo meu irmão Jorandimora, que Deus o atenha num bom lugar, ele tinha uma preocupação muito grande de nos proporcionar o melhor. E o melhor que ele nos proporcionava era aquilo que nos desse também um resultado mais satisfatório, independente do tamanho ou peso do adversário. Então, o objetivo era levar o adversário para o solo para tentar a finalização no solo, certo? através de uma aplicação de uma técnica de estrangulamento, de um chave de braço ou através de alguma pancadinha, que a gente não usava muita violência, a pessoa não suportar e desistir. E desistir. E meu irmão, ele tinha um processo interessante e eu adotei muito esse processo. Ele dizia, quando você estiver lutando, você perceber que o adversário está demonstrando uma certa superioridade a você ir em pé, você procura puxar ele para o solo, levar ele para o solo. Lógico que isso, sem demonstrar, porque a gente tinha as táticas, né? Quando você perceber que o cara é muito bom no solo, aí você procura lutar com ele em pé. Como aconteceu, por exemplo, com a orientação que eu dei para o Príncipe Pereira quando eu preparei ele para lutar com o Carstencres. Eu trabalhei... Espera aí, ô Mestre, espera aí que nós vamos falar já desse assunto. Espera aí, segura aí. Essa cereja do voo, é, segura aqui nós vamos. Qual foi a técnica de finalização que o senhor mais venceu a luta? Chave de braço, estrangulamento, qual técnica de jiu-jitsu, qual que o senhor mais venceu a luta? Olha, a técnica, por exemplo, tinha várias, mas tinha uma delas que a gente, por exemplo, usava como prioridade por ser uma técnica que quando a gente conseguia pegar, a gente deixava o adversário totalmente dominado, que era americana ou como também é chamada de quimuriana. Essa é uma das minhas especialidades. Como também o estrangulamento, entendeu? Frontal, estrangulamento, mais hoje conhecido como mata-leão, como mata-leão. E algumas vezes, a armeló, principalmente quando a luta era na guarda. Às vezes o cara estava me atacando, na guarda, eu me movimentava, ele vacilava e eu trabalhava, por exemplo, a vitória do armelóquio. Mas sua principal. Mas a que eu mais gostava mesmo era a americana. A americana, porque quando eu pegava, o adversário não conseguia só sair porque eu não disputava a força com ele, eu usava a própria força dele. Enquanto ele tentava usar a força para sair, eu jogava meu corpo para cima e aproveitava a força dele. Na hora que ele queria dar uma arrancada, eu vinha com ele e já levava o braço. Até hoje, por exemplo, eu ainda passo esse trabalho. Mestre, uma pergunta técnica. Essa americana que o senhor disse que era a sua especialidade, o senhor vê alguma diferença técnica da sua aplicação para a aplicada que o senhor vê aí hoje? Que detalhe o senhor poderia passar técnico para diferenciar ou melhorar o que o senhor vê por aí hoje? O que eu, inclusive, de vez em quando, eu passo para as pessoas e eles ficam muito gratificados, é informar para eles o seguinte, quando eles conseguirem pegar na americana, ele pega e coloca também o peso do seu tronco, ele coloca o peso do seu tronco em cima, pelo fato é o seguinte, que a pessoa por desconhecer, ou mesmo conhecendo, aí às vezes ele vai usar a força para se levantar, para levantar o tronco, para tentar sair. então quando ele faz esse movimento para levantar, a gente aproveita a força dele, a gente aproveita a força dele e leva o braço para as costas e finaliza em poucos segundos. Em poucos segundos. Então, isso é uma técnica, isso é um critério, não pode chamar de técnica, não pode chamar também de critério, muito importante, muito especial, que também foi mostrado pelo meu saudoso irmão João de Moura. Tem uma pergunta assim, tem uma pergunta assim, o senhor teve contato com o Carlos Greice? Se eu tive contato com o Carlos Greice, não é Carlos, é o Carlos, né? Carlos, eu não tive contato com o Carlos Greice, eu tive muito contato com o Hélio Greice, mas não era contato de academia, de contato assim nos eventos, às vezes ele estava com o pessoal dele, com os filhos, todos eles me tinham atenção, me tinham consideração, principalmente depois que eu treinei o Cris Pereira e ele ganhou o Carlos Greice, eles passaram a ter uma atenção respeito à minha pessoa, mas eu nunca fazia propaganda, eu ficava na minha tranquilo. Aconteceu que no ano de 2000, quando eu passei de campeonato internacional, que eu ganhei o Monge Gata, que estava invicto, e eu ganhei de forma muito bonita, segundo o próprio Carlinhos, que me parabenizou, presidente da Confederação Brasileira, o Royley, o Royce, me deu um branco assim, o nome dele é mais antigo, é o que levou, por exemplo, desenvolveu, fez um bom trabalho no Maranhão com o Jiu-Jitsu, aí chegou na frente de todo mundo, e só sabe quem é esse aqui, esse foi o técnico de Euclides Pereira, o único que conseguiu vencer Casson Grace. Eu fiquei assim, um pouco assim, porque eu nunca tinha feito esse tipo de propaganda, porque eu tinha sempre uma atenção e um respeito pela família Grace. Sem mais, vamos lá. Mestre, eu acho que o ponto alto da carreira de Jurandir Moura e de Jairo Moura, além, lógico, da carreira que vocês tiveram como lutador, eu acho que foi justamente a presença de Euclides Pereira, que foi um dos maiores lutadores de valetudo, foi não, ele está vivo ainda, mas na época da década de 60, ele foi um dos maiores lutadores de valetudo do Brasil, e ele justamente esteve treinando na academia dos irmãos Moura e depois lutando com o Casson Grace. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que o senhor falasse como que foi o seu contato e do seu irmão, o seu primeiro contato com Euclides Pereira. Não vamos falar da luta ainda. Como que ele chegou na academia lá? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu tenho um outro irmão que ele é um ano mais velho que eu, que é o José Moura. E eu, Cris Pereira, deu os primeiros passos de analisar na parte do jiu-jitsu, foi esse meu irmão. Como o meu irmão, por exemplo, ele teve que se ausentar por algum motivo, então, Euclides ficou na academia de José Maria, José Maria Freires. José Maria Freires era um contemporâneo de meu irmão lá de Fortaleza, que meu irmão trouxe para Recife. Eles tinham uma convivência muito boa de amigo com meu irmão. Mas José Maria também abriu uma academia. Como José Maria abriu uma academia, ele também formou alguns lutadores de valetudo. e a princípio Euclides começou com ele. Mas quando parou o TV Ring, nós fizemos um acordo e esse acordo, uma das principais pessoas nesse acordo foi exatamente o Cris Pereira. Como acabou o TV Ring, o TV Ring Torre, o TV Ring Torre não, o TV Ring Canal 2, porque antes foi TV Ring Torre, depois passou o TV Ring Torre, o TV Ring Torre, o TV Ring Torre, a televisão. Como acabou, aí pelo tempo que a gente já tinha, pela condição que a gente já tinha como lutador e etc., então nós fizemos um acordo em nos juntarmos e viajarmos por aí para lutarmos em outros estados. E foi dentro desse... desse... O senhor chegou a treinar que é o Clis? O senhor chegou a treinar O senhor chegou a treinar com o Euclides ou não? Quando ele começou lá na academia? O Euclides praticamente foi um... O Euclides praticamente grande parte de Euclides Pereira foi treinado por mim. Eu fui técnico de Euclides Pereira com o Ivan Gomes, fui técnico de Euclides Pereira com o Carlos Andréis, certo? E viajava muito com o Euclides Pereira e a gente treinava muito junto. E como é que é? O mestre, então... O Euclides Pereira foi como um irmão para mim e vice-versa. O que a gente está querendo saber é o seguinte, como que era Euclides Pereira quando chegou na academia Moura? Ele era bom de pancada? Ele era bom no solo? O que o senhor pode falar do Euclides Pereira quando ele chegou na academia Moura? O que eu posso falar de Euclides Pereira é algo, inclusive, até semelhante à minha pessoa. É que a gente sempre procurava fazer o melhor que a gente pudesse. E a gente, por exemplo, era, vamos dizer assim, como é que eu diria? Disciplinado, né? Então, a gente procuraria fazer o melhor, além de disciplinado, a gente tinha humildade. A gente nunca fazia propaganda ou se considerava que era o cara, que era o bom. Então, esse ponto aí aconteceu em especial com muitos, mas especialmente entre eu e Euclides Pereira. E Euclides Pereira me tinha uma atenção ainda especial pelo fato do Deus ser irmão de Júlia de Moura e a academia da qual, por exemplo, apoiou ele no que foi possível. A nossa academia, a academia Pernambucana de Júlia, através da minha pessoa, de meu irmão, Verão de Moura, ele foi muito apoiado. Qual era o ponto forte dele? Qual que era o ponto forte dele? O ponto forte de Euclides Pereira era treinar o máximo que fosse possível. Não tinha coisa em especial assim, não. O que tinha de especial era o cuidado. Eu tenho uma passagem que meu irmão falou o seguinte, ou você é um atleta ou você é um boêmio. Então, nós escolhemos sermos atletas e não boêmios. Então, nós levamos a nossa vida mais especificamente através do esporte, das artes marciais, da luta. Era a principal, não sei se, era a nossa opção. Foi a nossa opção. E o Euclides Pereira era uma pessoa muito humilde que gostava de ouvir e que tudo que a gente explicava ele prestava atenção e procurava fazer. E procurava tirar proveito daquilo, do melhor. Só que o nosso estilo existia uma pequena diferença que ele gostava mais de trabalhar em pé e eu gostava mais de trabalhar no solo. Só que não é o trabalhar no solo como muitas pessoas do jiu-jitsu estão fazendo hoje. Vai começar uma luta, chega, pula na cintura ou puxa pro chão. Ou puxa pro chão. Não. Nos nossos ensinamentos até hoje, nós procuramos treinar de forma que a gente possa levar o adversário para o solo de forma tecnicamente. Então, tanto a minha pessoa como o Euclides Pereira adotou isto. E foi o que levou ele a sair vitorioso na luta com o Carson Grace. Porque todas as... tudo o que eu passei para ele, todas as dicas que eu passei para ele, que ele trabalhasse na hora de que o Carson tentasse pegar para ele, que eu falei que ele era muito bom em plantes de solo, ele procurasse fazer aquela saída, esse trabalho, tudo, de uma maneira incansavelmente. E na oportunidade que ele tivesse, ele procurasse trabalhar, por exemplo, mais em pé. E ele era muito bom em pé. Então, foi o que levou a ele ganhar a luta com o Carson Grace, porque ele chamou a luta mais para o campo dele. Trabalhou a luta mais em pé do que no solo. Ô, mestre, então, pelo que eu entendi, o Euclides Pereira foi forjado pelos irmãos Moura, anteriormente, pelo seu irmão, que o senhor falou, mais novo, e depois, por vocês dois, né? O meu irmão, mais novo, na realidade, foi só um começo. Foi uma coisa assim, um começo só, né? Mas o tempo mais longo mesmo foi comigo, de Rio de Moura, sem deixar de lembrar, de prestigiar o que ele recebeu de José Maria Freire, que era um contemporâneo de meu irmão, lá de Fortaleza, que também tinha uma academia lá em Recife. E ele e meu irmão eram assim, muito ligados. Era uma amizade muito fortíssima. José Maria Freire e meu irmão Jura de Moura. Inclusive, ele chegou até a falecer bem antes de meu irmão, José Maria Freire. Então, o Cris Pereira, o José Maria Freire, ele também, ele teve vários bons notadores, só que nenhum deles tiveram melhores notadores que a nossa academia teve, a Academia Penabucana, através de meu irmão e através de minha pessoa. Bom, mas vamos lá, tem uma pergunta aqui que pode ser bem intrigante. Quem foi melhor, Euclides Pereira ou o Ivan Gomes? Isso aí tem um lado relativo, porque o Ivan Gomes era um lutador da categoria pesada. Ele era o lutador da pujança, entendeu? E o que levou a ele grandes resultados foi isso, porque ele, além de ser um lutador da pujança, ele veio de uma área de pujança. Ele era da Paraíba, certo? De Campina Grande. Então, ele também tinha aquele relacionamento também com animais, roubar touro, aquelas coisas e tal. Então, ele era uma pessoa relacionada com muita atividade de pujança. De pujança. Então, além dele ser um cara forte, ele era um cara que tinha muita força. E ele se aproveitava, e ele aproveitava exatamente esse mérito, entendeu? Juntando uma coisa a outra, né? O seu poder, a sua pujança, junto com o seu conhecimento. E você também é um lutador do peso pesado. Então, levou a ele a ser um dos melhores. Mas, se ele fosse de igualdade com o meu peso, com o peso de Euclides Pereiras ou menos, talvez a história fosse outra. Mas, nós não temos nada contra, nós não temos nada contra. Pelo contrário, nós elogiamos. Porque ele teve uma luta em Fortaleza e foi uma luta que ficou na história. Ele e Pinheirão. Pinheirão não era ainda maior do que ele, mais forte do que ele. E foi uma luta que Pinheirão praticamente arrebentou. Ivan, o máximo possível, e Ivan não se rendeu, não se entregou e ainda venceu a luta. Ô, Mestre, o senhor chegou a ver alguma luta do Ivan, Gomes com o Euclides Pereira? Eu fui técnico de Euclides Pereira na luta com o Ivan Gomes, na luta com o Ivan Gomes, onde essa luta foi empate. Eu fui o técnico dele e o pai daquele grande boxeiro de São Paulo, que foi um dos melhores do Brasil, que me deu um branco nele agora, que eu não lutava no boxe pequeno, mas foi o cara que se destacou no mundo. Zumbano. Tá lembrado o nome dele? Edejofre, Zumbano. Edejofre. Bom, então o técnico de Valdemar Santana era o pai de Edejofre. E o técnico de Euclides Pereira era Jairo Moura, eu. Como é que foi essa luta? Essa luta, por exemplo, foi uma luta muito boa, de muita pujança, mas terminou empate. Não me lembro se houve outra luta entre eles. Foi mais no chão, foi mais em pé, como que foi? Foi cada um, por exemplo, puxando mais para a sua condição, para a sua qualidade. E o Euclides um pouco mais leve do que o Ivan Gomes. Mas foi uma luta muito boa que, pelo tempo, não dá, por exemplo, para a gente lembrar de maneira detalhadamente. Eu lembro mais detalhadamente da luta dele com o Carson Kreis, que foi aqui em Salvador. Foi em Salvador nos anos de 69. Legal. Mas vamos falar, então, dessa luta que ela foi, acho que talvez, uma das mais importantes, tanto para o Euclides, como para a sua carreira como treinador. o senhor acha, então, que essa luta ficou clara, então, que os irmãos Moura, apesar de virem do Nordeste, tem mais aquela dificuldade de infraestrutura, que a região Nordeste sempre teve uma dificuldade, apesar de ter o TV Ringue Torre, de ter muitos lutadores bons, eu acho que o Nordeste sempre teve um problema de infraestrutura, como o senhor mesmo falou, os atletas lutavam sem receber uma bolsa digna, então, eu acho que isso aí sempre atrapalhou um pouco o Vale Tudo no Nordeste, quer dizer, o pessoal lutar meio que por amor mesmo, na raça, agora, me fala aí, como é que foi? O senhor chegou até a falar numa matéria que os irmãos Moura chegaram a superar os gays, então, né? Não, aquela matéria, por exemplo, que aconteceu na revista TAM, por sinal, através de sua pessoa, entrou aquela colocação, isso, chegamos a superar os gays, que eu, sinceramente, eu não teria, particularmente, assim, feito essa colocação por uma questão assim do respeito, né? Mas o sentido da superação pelo fato, por exemplo, de Castro Greys, ele nunca foi vencido por nenhuma outra pessoa, mas foi vencido exatamente pelo dos Moura, indiretamente, porque eu fui o técnico de Euclides Pereira contra ele, e não fui contra ele por questão de nenhuma rivalidade, eu apenas aceitei o convite de Euclides Pereira de vir para a nossa ligação e treinar ele para essa luta. Eu deixei minhas obrigações aqui em Aracaju e fiquei em Salvador durante um mês, durante um mês, só treinando Euclides para essa luta. Fiquei um mês em Salvador. E o senhor acha que foi uma vitória nítida mesmo? O que o senhor fala a respeito dessa luta? Foi uma vitória clara ou foi uma luta apertada? Como é que foi? Foi uma luta seguinte, como o Castro, entendeu, o mais forte dele e da maioria dos Greys é mais solo, ele e o próprio saudoso Hélio Greys achou que eles para aquela luta ia ser apenas um passeio, ele não achava que o Cris pudesse ser um adversário à altura para lutar com o Castro Greys. Por desconhecer a sua história, por desconhecer o seu trabalho, o seu conhecimento, por desconhecer quem estava exatamente trabalhando para dar ele uma condição de um resultado melhor, entendeu? De um resultado melhor. e se eu fui, aceitei o convite dele, fui para Salvador, deixei minhas obrigações aqui, passei um mês em Salvador só fazendo isso, então durante esse mês eu procurei fazer o melhor que eu pude, tanto no condicionamento físico, porque o condicionamento físico é muito importante, porque às vezes a luta está dentro de uma igualdade, a pessoa está até levando uma desvantagem, mas ele está com um condicionamento físico bom e aí a gente vai orientando, ele sustenta, certo? Sustenta e vai, aí a pessoa vai cansando, o que acontece? tem os jurados, aí os jurados vão contando os pontos quem foi melhor no rão de tal, no rão de qual, né? Então eu, Cris Pereira, no final das contas tornou-se o vencedor pelo fato de ter tido no rão de final, no final da luta, ele teve um resultado de mais ação, de mais movimentação, ele atacou mais, enquanto isso, Castro se defendeu mais pelo fato dele ter cansado, eu não vou dizer cansado, mas pelo menos cansou um pouco e o Cris, por exemplo, aproveitou a minha orientação de castigar o máximo possível em pé, principalmente na época que não valia soco, a gente trabalhava mais a escala e o Cris era muito bom em escala, em cotovelo, muito embora não podia aplicar o cotovelo propriamente, mas pode aplicar o antebraço, e o Cris era muito bom nisso aqui, muito bom nisso aqui e muito bom de escala, a escala, ela tem um potencial igual um soco. Ô mestre, só para fazer um parênteses aí, que a nova geração, com certeza, não faz a mínima ideia do que é a escala, então dá uma, explica aí pessoal, só que tinha algumas regras, quer dizer, que era antiga luta livre americana que eles falavam, então não valia dar soco de mão fechada, dá só uma orientação pessoal, o que era a escala aí? Escala, por exemplo, no lugar de você fechar a mão para dar um soco, você trabalha essa parte aqui da mão, trabalha bastante isso aqui, a ponto que eu treinava muito isso aí, de saco, às vezes até em parede mesmo, isso aqui meu ficava, por exemplo, como é que a gente chama, não é isso não? Calejado. É, calejado. Calejado. Então, uma escala, uma outra coisa, a escala tem um potencial maior do que o próprio soco, porque você dá um soco, você fica muito desguarnecido, quando você trabalha de escala, você não fica, ó, você está sempre sob proteção, então a escala, ela tinha uma vantagem muito grande nesse ponto, tanto pode ser a escala direta, como também pode ser trabalhada também a tapa, entendeu? Esse era o trabalho, principalmente aqui, joelhada, chute, tudo isso era válido, nada disso era tirado, né? Então, e a luta, só falando um pouquinho mais da luta, o senhor acha que, os relatos que a gente tem, é que o Clídeis castigou mais o Carlson em pé. Ele castigou mais em pé, inclusive, é, eu não estou querendo fazer cartaz a mim, certo? Mas por a minha orientação, o senhor está orientando a ele, por exemplo, para trabalhar mais em pé, é evitar sair, porque nós temos aquela capacidade, por exemplo, de evitar que o cara não leve para o solo, saída de quadro, de corda, isso a gente trabalha muito bem, isso a gente trabalha muito bem. Então, o cara está cansado, então, ele quer levar para as cordas, quer pressionar, quer segurar, levar para o chão, você vai tirando, o que acontece? O cara já não está bem, fisicamente, ele vai cansando mais. Então, na proporção que ele está cansando mais, o outro está rendendo mais no movimento, nos ataques. Então, o Clídeis ganhou a luta, por vontade, por questão de pontuação. só para reforçar a pergunta, o que o Sandro quer saber é o seguinte, se o senhor, na verdade, o Jurandir, o senhor, o senhor, no fundo, vem de uma linhagem Grace, que é do Jorge Grace, certo? Sim, sim. E de outros professores também. Agora, a pergunta do Sandro é o seguinte, se a raiz da família Grace é basicamente a raiz da família Moura, quer dizer, sai do mesmo lugar, da mesma fonte, por que a família Grace, então, não praticou muito queda, e soco e chute? E por que no Nordeste, os irmãos Moura e outros lutadores do Nordeste tinham essa especialidade? Por que o senhor acha que aconteceu essa diferença? Porque nós procuramos desenvolver mais as artes marciais na área da defesa pessoal, na área do judô, na área diversa, porque para isso a gente formaria o que Jigolotano formou para atender o pedido, por exemplo, do imperador. Porque o Jigolotano, ele, vamos dizer, ele, como se chama, ele somou, ele juntou cinco artes, entendeu? que é chamada de Go Shinji, porque a palavra Go em japonês significa cinco. E dessas cinco artes, ele fez um trabalho para que fosse ensinado aos policiais de Tóquio. E quem aprendeu, desenvolveu a parte, por exemplo, do Go Shinji, ele teve uma capacidade maior de utilizar para o Vale Tudo, que o pessoal está falando hoje de MMA. O MMA para nós, ele é passado, sem querer desmerecer ninguém, porque o Go Shinji já responde isso aí muito mais. Então, meu irmão, ele estilizou a nossa modalidade de luta pelo Go Shinji. E dentro desse estilo, dessa forma, então a gente ganhou muito mais espaço. A luta de solo, a luta em pé, a luta no chão, certo? Agora, deixa eu aproveitar esse gancho aí. Eu sei que os irmãos Moura também, uma época, eles abriram até academia com o nome de judô também. Como que foi a entrada dos irmãos Moura, do seu irmão Jurandir e a sua? Quem que introduziu o judô na vida dos irmãos Moura? Como é que foi isso aí? A Confederação Brasileira, principalmente através da Gama Filho, que eles procuraram desenvolver bastante, por exemplo, o judô, eles procuraram, eles pegaram um professor especializado nessa arte e ele ia para o norte-nordeste. Passavam em uma academia como na nossa, ficavam uma semana ou duas nos passando o melhor possível dos conhecimentos sobre o judô e aí, por exemplo, gradativamente, a gente ia aperfeiçoando e se amarrando no bom sentido da grandeza, vamos dizer assim, da sua cultura, entendeu? Da sua filosofia e vendo o seguinte, que o judô nos trazia, entendeu? algo muito importante para a nossa, outras artes, para a defesa pessoal, para o jiu-jitsu, que era alcançar um nível mais alto de projeção. Como deslocar melhor, como derrubar melhor, como utilizar melhor as técnicas de deslocamento, como disse aquele grande filósofo, tem uma alavanca, um apoio no espaço que requeriam o mundo, a utilização da alavanca, do apoio. Quem foi esse primeiro professor aí que o senhor teve contato com o judô? O primeiro professor que teve contato com o judô foi um desses que foram enviados pelo Rio de Janeiro para visitar as academias do nosso Nordeste e proporcionar aos professores dessas academias o interesse deles para o desenvolvimento da cultura do judô. E aí a coisa foi crescendo e como também a Confederação Brasileira de Judô foi expandindo a sua área além do jiu-jitsu. A Confederação Brasileira de Judô também foi expandindo sua arte. O senhor teve mais contato com outros professores de judô ou não? Tive, tive contato porque eu sempre fui sedento eu sempre busquei o conhecimento eu tive aula com o Curate eu sei Curate em São Paulo que foi um dos melhores professores de judô de São Paulo eu tive constante contato com o Yoshida que foi um professor aqui de Salvador da Bahia segundo a história foi um dos melhores professores que já veio dar colocando o Japão para o Brasil tive com Kawamura que hoje ele é mais ligado ao Karate mais ao Karate e com isso eu aprendi também muitas terminologias também do judô e como também automassagem entendeu? Uma série de coisas que eu aprendi do judô e como também aprendi que o judô contribui mais na educação principalmente para a criança como trabalhar a criança eu fiz um trabalho através de indicação médica que eu recebi muitos elogios dos próprios médicos que vamos dizer assim como é que chama aqui quando a pessoa o médico passa então deu uma prescrição médica é e tinha alguns pais que até reagiam achavam que eles estavam indicando uma coisa para uma coisa violenta e teve até uma dessas dessas pessoas que não colocou quando ele levou lá em Salvador na época que na época ainda não tinha especialista para isso quando ela perguntou botou o menino na academia de judô ela disse não ela disse passe na secretaria pegue sua ficha e procure outro médico foi uma história bastante interessante ela teve lá na academia e me contou toda a história da questão também da criança que a criança ficava num lugar não se movimentava e aí ela resolveu matricular o menino na academia e aí eu comecei a fazer um trabalho com ele começou a surgir outros e outros e eu recebi muitos elogios de pai e de filhos que através do judô eu ajudei muitos a atingir uma condição de mais confiança e mais equilíbrio e etc o mestre e uma pergunta de que forma as artes marciais elas transformaram a sua vida o que que seria o senhor sem artes marciais sem todo esse conhecimento da arte marcial bem levando em consideração aquele jovem que eu falei que tinha 15 anos de idade que morava em Fortaleza que não tinha assim quase uma cultura social e se eu não tivesse sido levado pelo divino pai a morar numa academia em Recife eu não sei nem se hoje eu estaria aqui conversando com vocês não saberia no entanto hoje eu sou uma pessoa conhecida até mundialmente através das artes marciais do que ela me deu e eu tenho vários jovens que não tinha como pagar a academia não tinha nem onde ficar nem dormir eu segui meu espaço para eles aprendi de graça que hoje muitos deles lecionam no exterior na Europa Estados Unidos e tanto em outros lugares e foi isso através exatamente da arte do judô das artes marciais de uma forma geral porque eu sempre procurei lecionar ensinar tudo todos com um processo positivo e benéfico ô mestre o senhor falou então estava contando da academia que o senhor estiver no Recife como é que foi o trabalho que o senhor desenvolveu aí em Aracaju foi um trabalho mais voltado para o judô para o jiu-jitsu como que foi o trabalho já nessa fase mais recente em Aracaju como era mais antigo no jiu-jitsu mais graduado no jiu-jitsu quando eu vim para Aracaju a convite do centro de cultura física para ensinar em Aracaju estava vendo um comentário muito assim equivocado no Rio de Janeiro porque eu gosto e amo a família a família Greisa e as pessoas comentando o nosso saudoso Hélio Greisa sempre gostava de umas polêmicas e as pessoas comentavam se essa situação continuar assim vai terminar os pais tirando os filhos da academia aí o que aconteceu não estava no meu programa aí eu resolvi no lugar que de começar com o jiu-jitsu na época em 1968 em Aracaju com o jiu-jitsu eu comecei com o judô ô mestre então vamos lá o senhor acha que essa recusa dos pais em colocar os filhos no jiu-jitsu era por causa do vale tudo eu acredito por exemplo que os pais colocavam os filhos numa academia de artes marciais não quero me falar especificamente jiu-jitsu mas jiu-jitsu ela o processo o processo primeiro das artes marciais é o educar é fazer com que a pessoa desperte os seus potenciais que se encontram internos interiormente que ele ele só pode honrar quando ele começa a trabalhar para que ele saia para que ele realmente se vamos dizer assim se coaduna se coaduna com aquilo que ele está querendo melhorar está querendo chegar só que nem todas as pessoas tem conhecimento e tinha conhecimento somente naquela época hoje existe um conhecimento maior mas naquela época não tinha tinha muitas pessoas da sábado que colocava por exemplo para colocar um filho numa academia ou entrar numa academia era para poder se preparar para brigar ou no caso numa briga ele se sair melhor e a cultura não é bem não é bem essa não é bem assim entendeu então era o motivo o motivo principal foi esse né temos uma pergunta aqui sim calma é do Hamilton Torres está perguntando para o senhor falar do professor Kondo ah do professor Kondo né quando eu fundei a nossa primeira academia em 1972 aqui em Aracaju ah então a nossa academia ela já começou tendo as modalidades judô jiu-jitsu defesa pessoal né e aí surgiu o o professor Kondo que veio de São Paulo com problema de saúde encostado no NSS e o nome dele não podia aparecer numa conversação que eu tive com ele ele disse que morava com a família Kondo em São Paulo e era como uma família tanto eles gostavam dele e vice-versa então com o tempo eu cheguei para ele e disse é olha se você aceitar o seu problema está resolvido como você é especialista em em Karatê Chorim Rio Chorim Rio não é o Chotokan Chotokan é outra especialidade de outro professor daqui aí você a partir de hoje em honra ao pessoal de São Paulo e vice-versa você o a gente vai colocar por exemplo é a gente vai colocar seu nome só professor Kondo né porque o nome dele era Vital Silvino dos Santos mas pelo fato da família Kondo e ele aceitou aí com isso surgiu o Karatê como pioneiro também na nossa academia com um determinado tempo surgiu uma pessoa por amizade de meu filho o nome de Duarte Salvador que trabalhava na nossa neta no 28 BC e Jean ficou sabendo que ele era professor de boxe e meu filho gostava muito do boxe aí chamou ele para cá aí o que acontece nós fizemos a mesma coisa nós abrimos as portas e o boxe foi iniciado por Walter Duarte também da Bahia e aí teve o terceiro que nós abrimos as portas que foi a capoeira tinha um jovem que ele trabalhava com um consultor aqui na nossa rua muito amigo e ele era especializado em capoeira e o nome e o nome dele era queixada pronto então nós abrimos além das nossas especialidades por escrito como norma de fundação nós criamos mais três modalidades de artes marciais capoeira karatê e boxe e com o tempo era uma academia completa então com o tempo chegamos a realizar vale tudo também aqui em Aracaju como é que está hoje aí como é que o senhor acha que está agora vamos falar da atualidade da atualidade como é que o senhor acha que está o jiu-jitsu hoje no estado do Sergipe como é que aí a organização o que o senhor acha na realidade na realidade por exemplo o jiu-jitsu como está hoje eu não vou dizer que eu não pretendo desmerecer ninguém de forma assim generalizada total mas a maioria das pessoas estão praticando jiu-jitsu não com aquela importância com aquela grandeza com aquela realidade que é a arte por sinal que tem o privilégio de ser chamado de arte suave então temos ensinando o jiu-jitsu só o jiu-jitsu de solo e apenas ensinando para treinar ensinando para competir mas não estão passando a arte a informação e a conduta para que a pessoa além do esporte ele seja um cidadão melhor um cidadão mais mais bem preparado para a sociedade como realmente a gente procurava fazer antes mas mesmo no meu trabalho eu não abro mão dessa parte então o que a gente vê no jiu-jitsu a gente vai assistir uma competição de jiu-jitsu a pessoa por exemplo fica toda acocorada naquela posição naquela posição aqui entendeu depois puxar para o chão para a luta de chão não é aquele jiu-jitsu bonito entendeu quando ele se movimenta busca uma técnica tenta levar para o chão derrubando e quando chegar no chão procurar por exemplo desenvolver uma ação de finalização e ficar aquele jiu-jitsu bonito e como também levar para o campo social para o campo de formação para o campo da cultura entendeu é o que está faltando não só em Aracaju eu sinto que em muitos lugares o jiu-jitsu não está sendo mais o jiu-jitsu verdadeiro que foi desenvolvido na Kodokan no Japão antes de ser criado o judô mestre ótima colocação a gente sabe que essa deficiência do jiu-jitsu atual é bem essa que o senhor colocou e uma pergunta em cima disso é a seguinte hoje no MMA né no atual MMA antigo vale tudo os lutadores de jiu-jitsu eles têm essa dificuldade tremenda em fazer o que o pessoal chama hoje de striking lutador de golpes traumáticos e também não tem a menor capacidade de jogar os adversários no chão o senhor acha que se estivesse praticando aquele jiu-jitsu da forma antiga isso não teria esse problema se ele não estaria enfrentando esse problema hoje eu já não diria por exemplo jiu-jitsu antigo já diria o jiu-jitsu verdadeiro o jiu-jitsu real praticar o jiu-jitsu como realmente ele é se você pratica o jiu-jitsu como ele realmente é ele depende daqui mais um tempo ou de tempos passados mas viver a atualidade da realidade do que ele é praticar o verdadeiro jiu-jitsu então diria que esse jiu-jitsu praticar o verdadeiro jiu-jitsu segundo lugar o seguinte jiu-jitsu não quer dizer o seguinte jiu-jitsu seja vale tudo e vice-versa vale tudo seja jiu-jitsu o que existe é pessoas que tem técnica do jiu-jitsu tem técnica do boxe tem técnica disso tem técnica daquilo e ele soma junta para se tornar um atleta um lutador mais forte não significa que pelo fato do cara ser um lutador de valentudo é porque ele é um lutador de jiu-jitsu o jiu-jitsu para começar não é lutador o jiu-jitsu ele é um atleta é tanto quando eu vejo a imprensa a imprensa metendo o pau num acontecimento que muito raramente acontece do pessoal das artes marciais ele dizia logo assim um lutador de jiu-jitsu então você vê por aí a falta de informação o praticante de jiu-jitsu ele não é um lutador de jiu-jitsu o praticante de judô ele não é um lutador de judô ele é um praticante ele é um atleta ele é um abenegado que quer levar uma condição de vida física melhor de ter uma capacidade melhor de defesa uma capacidade mental melhor um equilíbrio melhor entendeu buscando sempre o melhor em todos os aspectos possíveis porque na realidade na vida é melhor ser bom do que ser ruim porque quando a gente é bom a gente é bom para si e para o todo quando a gente é ruim a gente é ruim para si e é ruim para os outros então vamos escolher na vida o melhor e vamos fazer com que o jiu-jitsu o jiu-jitsu volte a ser o jiu-jitsu dinâmico como o judô também deve também voltar a ser um judô mais dinâmico e às vezes está fugindo um pouco por quê? porque o pessoal está se preocupando mais com vitória em ganhar em ser campeão então esquece por exemplo da maneira como deve ser conduzida ô mestre tem uma um elogio aqui ao seu kimono falar que kimono bonito e tal então eu ia fazer aproveitar esse gancho para que o senhor também falasse da sua condecoração a faixa vermelha nono grau de graméstica né o que o senhor pode contar como é que foi isso quando foi olha é o seguinte eu já tenho em média 61 anos de artes marciais em especial o jiu-jitsu que foi o primeiro que eu comecei eu já dei aula de jiu-jitsu até no Rio de Janeiro quando eu saí do exército em 61 eu fui levado pelo meu subcomandante para o Recife para o Rio de Janeiro e fiquei morando na academia de Valde Santana na academia do irmão de Valdeir Mar Santana durante seis meses ali na em frente à praça Senalândia eu treinava uma média duas vezes por dia e lecionava também antes de eu retornar para Recife o Valde Santana conversou com o Carrozini que era um promotor de lutas que levava também lutadores para lutar em Recife e ele conseguiu uma luta para mim lá no ginásio do Flamengo se eu for jogador de futebol eu seria torcedor do Flamengo aí o resultado eu lutei como campeão carioca como campeão carioca e venci no terceiro assalto por nocaute técnico mas como eu sempre fui muito apegado ao amor a minha mãe entendeu a família eu voltei para Recife mas eu já fiz uma luta diretamente no 20 de janeiro em 1960 eu tinha 20 anos de idade venci por nocaute técnico já naquela época o Sandro quer saber é quando e como foi a sua graduação a faixa vermelha pronto desculpa realmente eu dei uma desviada aí veja bem o seguinte antes de eu vir morar em Aracaju eu participei de um curso junto à Federação Pernambucana de Pugilismo junto à Confederação Brasileira de Pugilismo e como meu irmão ia morar em Brasília eu pedi a ele para ele para ele ficar uns seis meses aqui porque eu estava aguardando por exemplo a minha graduação aí eu fui graduado como segundo grau em Recife no ano de 1960 no final do ano de 1967 né aí vim em Paracaju né vim em Paracaju em Aracaju eu fui graduado pela Federação de Federação de Judô do Brasil Federação Brasileira de Judô eu fui graduado duas vezes primeiro Nidã e terceiro Sandã como eu saí da como eu saí da Federação em consequência de uma de uma falsificação de da ata e eu não quis entrar em justiça eu parei e dei continuidade só ao judô ou ao jiu-jitsu como eu dei continuidade ao jiu-jitsu eu fiquei tendo um contato com as minhas origens com o presidente da Federação Pernambucana que é Vital é o nome daquele baixinho Recife que ele até saiu certo não tudo bem tem uma ligação muito forte com ele então é a graduação mesmo que ia chegar aí eu fui graduado pela Federação de Jiu-Jitsu lá de Recife até pelas minhas origens oficialmente como segundo dan segundo grau e a segunda graduação eu passei a ser graduado como quarto grau a Federação do Rio de Janeiro através de Robson Grace quando eu fui participar daquele curso na Escola de Educação Física do Exército o Robson Grace que tinha uma ligação muito forte com a nossa família também me graduou como quarto grau e teve um outro lá em 2000 que eu fiz a primeira luta de vale tudo de Jiu-Jitsu a nível internacional que eu fui campeão lutando com Mongeata que era um dos atletas também ligado aos grays invicto e eu venci fui muito até aplaudido pelo Carlinho porque ele chegou para mim disse que viu o pessoal batendo palma e quando ele olhou ele só viu o cara voando certo fazendo esse comentário aí ele me chamou inclusive a gente aqui foi comigo na federação quando chegou na federação ele me perguntou qual é a sua graduação eu disse minha graduação é quarto grau ele disse não mas você não pode ser quarto grau somente não eu vou lhe dar sexto grau aí eu falei para ele Carlinho não me dê cinco eu quinto só esse negócio de grau é uma coisa muito pesada eu levo muito em consideração isso aí ele quer saber uma coisa eu não posso ser mais gradado do que você não você vai ser sétimo grau aí eu passei já a mestre de jiu-jitsu sétimo grau em 2001 e agora em 2018 para 2019 eu fui otorgado como nono grau faixa vermelha pela confederação brasileira do Rio de Janeiro e pela federação internacional brasileira jiu-jitsu dos Estados Unidos então eu tenho o diploma da federação de da federação da que é nos Estados Unidos certo IBJJ e também graduado nono grau pela federação de jiu-jitsu da federação de jiu-jitsu do Rio de Janeiro assinada pelo nosso presidente Carlos Greci júnior Carlos Greci Carlos Greci e o meu símbolo e o meu símbolo do meu certificado é esse aqui ó que maravilha mestre parabéns é uma honra então eu vamos dizer assim por certo há muito tempo há muitos anos atrás já ter pego a faixa mas é que eu não sou assim muito ligado a grau a graduação eu sou ligado mais do que eu posso fazer eu sou ligado do que eu posso aprender entendeu que maravilha mestre vem pra mostrar pra cadê ele cadê o sacau tá aqui Fábio tô vendo tô aqui tô só observando aqui muito grau muito grau domo arigatou ô mestre quando a gente tava conversando antes do Fábio chegar o senhor tava falando bastante algumas palavras de japonês e agora o senhor faz bastante menção as questões japonesas de filosofia e metodologia me fala um pouquinho assim o que que o senhor acha o jiu-jitsu no mundo inteiro é conhecido como jiu-jitsu brasileiro o que que o senhor acha o nosso jiu-jitsu é brasileiro ou é japonês olha o jiu-jitsu brasileiro que que as pessoas conhecem foi o jiu-jitsu desenvolvido pela família Grace mas o jiu-jitsu não é brasileiro ele nunca foi brasileiro né o jiu-jitsu é japonês ele pra você ter uma ideia o jiu-jitsu antes dele fundar o a a a a a a que ele deu o nome judô ele passou por cinco professores de jiu-jitsu primeiro estudando analisando é procurando é dar o melhor possível retirando determinadas coisas que ele que ele achava que não condunava que não combinava né a preocupação dele era tão grande com isso que tem uma frase que ele diz mesmo assim eu poderia ser milionário ou ministro mas eu preferi ser um educador porque a educação é para sempre palavra de Jigoro Kano e o senhor acha maravilhoso mestre e o senhor acha que as academias de jiu-jitsu brasileiro né ou nosso jiu-jitsu vamos chamar assim que deveria ter um mestre estampado na parede quem seria esse mestre eu eu não vejo assim de uma maneira assim específica certo eu vejo pelo lado por exemplo da consideração de cada um entendeu por aquele aspecto por exemplo que inclusive é cristão né a pessoa por exemplo ter sentimento de gratidão então as pessoas que tem sentimento de gratidão pelo sentimento de gratidão e se ele foi beneficiado então ele pode tomar essa atitude principalmente ligando a pessoa também que corresponda que corresponda né então no caso aí o caso de uma academia fundada em Aracaju em Recife Maceió o que seja então se teve uma pessoa que ele fez um bom trabalho ele atingiu um determinado grau as pessoas com questões de respeito e consideração poderiam usar exatamente a foto dele na academia nós estamos aqui falando a uma hora e meia de jiu-jitsu em nenhum momento nós falamos de um personagem chamado Conde Coma a pergunta é nos anos 60 50 70 esse nome Conde Coma era falado ou ele começou a aparecer esse nome Conde Coma nos anos 90 e quando surgiu o FP a família Grace o Carlos Grace alega que aprendeu com Conde Coma ele afirma que aprendeu com Conde Coma e a gente sabe que ele teve realmente contato com Conde Coma e aprendeu alguma coisa e depois desenvolveu um jiu-jitsu específico da família Grace a pergunta do Sandro é a seguinte na época que o senhor começou na década de 60 alguém falava do Conde Coma o Conde Coma era famoso nessa época ou não? Eu não tinha esse contato porque eu era aquela pessoa que estava iniciando mas com o tempo logicamente que o nome dele era bem comentado com respeitabilidade agora é preciso também se entender o seguinte já que nós estamos falando em aprender a gente por exemplo pelo fato de entrar numa escola passar um mês dois meses ou um ano e já sair por exemplo um catedrático aquela coisa toda então é o caso por exemplo do Carlos Carlos Grace por exemplo ele passou um pouco tempo aprendendo o Jiu Jitsu com o Conde Coma que por sinal a especialidade de Conde Coma não era o Jiu Jitsu era o Judô porque ele era aluno de Jigoro Kano mas como Jigoro Kano também era conhecedor e muito conhecedor profundo também das artes do Jiu Jitsu praticamente ele conhecia as duas formas por isso que a gente ainda continua adotando que essa matéria ela deve desenvolver tanto conhecimento no solo como conhecimento em pé porque são pai e mãe o Judô veio do Jiu Jitsu então o Judô deve uma atenção ao Jiu Jitsu como o Jiu Jitsu deve uma atenção ao Judô até pela questão de ser a mesma pessoa o mesmo mestre Jigoro Kano que fez o máximo possível que ele pôde por essa pela ambas matéria mas priorizou mais o Judô devido a parte cultural devido a parte educacional devido a parte filosófica aí por isso por exemplo que ele teve um amor assim um apego entendeu uma seriedade muito maior com o Judô mas jamais desprezando o conhecimento de outras artes até mesmo com os grandes samurais os samurais também aqueles que eram dedicados homens sérios eles foram muito respeitados até pelos até pelos imperadores ô mestre outros opa pode falar samur caiu caiu ele caiu vai esperar peraí mas é isso aí pessoal de qualquer forma se ele não voltar eu já vou fazer aqui meus agradecimentos a todo mundo que estava aí online e obrigado pelas perguntas pela participação eu e o Fábio a gente vai continuar com essa série de entrevista a gente tem mais um faixa vermelha um grande mestre já marcado né Fábio se quiser antecipar não sei se já tem a data ainda não que eu não tenho a confirmação tá então pessoal nosso intuito sempre quando buscar um mestre ou um professor ou alguém ligado à história tentar fazer perguntas fora do trivial então levar mais para essa questão histórica questão dos fundamentos até técnicos e sair um pouco do trivial porque eventualmente essas pessoas já deram muitas entrevistas e então a gente tenta pelo menos tenta fazer perguntas diferentes né bom é isso aí vamos encerrar vamos encerrar beleza vamos encerrar porque já temos uma hora e meia falamos bastante mestre já falou bastante é isso aí pessoal obrigado boa noite a todos nos vemos na próxima grande abraço e aí e aí Tchau, tchau.